Música Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. Um vídeo com uma imagem impressionante circulou hoje pelas redes sociais, principalmente no norte do estado. É um helicóptero que, em função do mau tempo, teve dificuldades para se estabilizar no voo e quase caiu no mar. Segundo o Sindicato dos Petroleiros do Norte do Estado, trata-se de uma aeronave pertencente a uma petrolífera europeia que explora as bacias da região. Funcionários da empresa estavam a bordo, mas ninguém se fica. Um incidente, quase um acidente, na bacia de campos, muito grave, um helicóptero quase que pousa na água. E a gente verificou, aparentemente, um acidente que aconteceu na empresa Perenco, não foi nas plataformas da Petrobras, eu presto serviço a Petrobras. A gente vai estar comunicando todas as autoridades sobre esse acidente tão sério, tão grave, que poderia ter acontecido aqui na bacia de campos. Angra do Seis completa 522 anos neste sábado e a festa vai ter mais dois shows importantes. Hoje, a partir das 11h30 da noite, o cantor Mumuzinho sobe ao palco. Amanhã, no mesmo horário, é a vez dos Barões da Pisadinha. As apresentações acontecem na Praia do Anil e a entrada é gratuita. Fim de papo nesta edição. Grande abraço a todos, bom fim de semana e até segunda. Fim de papo nesta edição.